Malta, bem-vindos à segunda parte, vamos lá! Por verdade, quer saber qual era a razão, é que ela entrou naquele maldito pecado, junto com ela perdoa o meu coração. Carro preto, fijo na motivação, deixo o meu coração, tem o meu amor de paz. Carro preto, fijo na Perhaps, é a tua cor maldita, a lenta minha alma grita, este bem vai matar. Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade, quer saber qual a razão É que ela entrou na cadeira, não lhe tocar-lhe Junto com ela, brindou o meu coração Quero ouvir, cara de preto Diz uma oportunidade Periche o meu coração Em o meu amor levar Carro de preto És a tua cor maldita Alme interina, ela grita És o que me vai passar Alme interina, ela grita Olha isto ao homem Alme interina, ela grita E o meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade, quer saber qual a razão É que ela entrou na cadeira, não lhe tocar-lhe Junto com ela, brindou o meu coração Quero ouvir, cara de preto Diz uma oportunidade Quer saber qual a razão Diz um meu coração Em o meu amor levar Cada preto És a tua cor maldita Alme interina, ela grita És o que me vai passar Onde estão teus olhos negros, onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir, que agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros, onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir, que agora estão longe daqui Não vi eu sair pelo mundo, perdido sem saber a ouvir Diria que soubesse o quanto eu te amo, e quero ver você junto a mim Onde estão teus olhos negros, onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir, que agora estão longe daqui Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontramos Você me olhou e eu olhei você E muitos olhares nos trocámos Quando de repente quase sem querer Você me deixou e eu deixei você A partir daí, tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ai, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E me entreguei, me disse eu E agora estou tão dependente do teu corpo Ai, eu gostei, me acostumei Obrigado E a cada noite eu queria mais um pouco E a cada noite eu queria mais um pouco E eu disse eu E eu entreguei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai, eu gostei, gostei, gostei Obrigado Vamos, vamos Ela dança que zomba com muito curia A pequena bonita também que zombar Ela dança que zomba com muito curia A pequena bonita também que zombar Vem dançar por aí uma bola qualquer Pra esquecer as maladas que a vida nos dá Africana, Africana, Africana Vem dançar, vem colar Esta noite vem matar a saudade Vem dançar por aí uma bola qualquer Pra esquecer as maladas que a vida nos dá Vem dançar por aí uma bola qualquer Vem dançar por aí uma bola qualquer Vem dançar por aí uma bola qualquer Pra esquecer as maladas que a vida nos dá Vem dançar por aí uma bola qualquer Pra esquecer as maladas que a vida nos dá Africana, 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 Africana Africana, Africana, Africana Vem dançar, vem rolar esta noite vem matar a saudade Vem dançazier Vem dançar por aí uma bolaChe Vem dançar por aí uma bola Vem dançar por aí uma bola de som爱 Com forge você Eu não vi um beijinho hoje Beija, beija Ela dança a kizoma com muita uforia Pra esquecer as malabras que a vida nos dá Ela dança a kizoma com muita uforia Pra esquecer as malabras que a vida nos dá Ela dança a kizoma com muita uforia Pra esquecer as malabras que a vida nos dá Ela dança a kizoma com muita uforia Pra esquecer as malabras que a vida nos dá Africana, quer ouvir? Africana, Africana, vem dançar, vem rolar Esta noite vem matar a saudade Mais uma Ai, eu adoro este lugar Com amigos a visitar Cada vida nos dá Aqui somos todos os locais E se a vida fecha do mal A saudade e a punha Ai, vem mesmo assim como és São todos os locais São todos movidos Aqui cantamos nesta altura Perdido nesta mistura Com o caçom e brilho Ei, garçom da caçom e brilho Vamos ficar até o baile acabar Olha o caldo verde Olha o caldo verde Uau Ai, como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem Como o tempo voa Vamos todo mundo estar no sal Porque entre aqui ou em casa Vem nos formar voar Vem, vem mesmo assim como és Vai, eu venci, do bem Queixo todos vim vindos É que há escoreita A galera nesta mistura Vem, filhos nesta mistura O caçom e brilho Ei, garçom da caçom e brilho Vem doce e fria A caçom e brilho, garçom Ei, garçom da maçom e brilho Vem, vamos ficar até o baile acabar Vem, filhos nesta mistura Vem, filhos nesta mistura E a caçom e brilho Vem, filhos nesta mistura Vem, filhos nesta mistura Vem, filhos nesta mistura Coloca os rios Ei garçom da caçangria Vem dança e fria A caçangria, oh garçom Ei garçom da caçangria Vamos ficar até o lado acabar Eu duvido Se você não vira Eu duvido Nunca lhe saquei Eu duvido E seus choros Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desisto Sou meu Acredito Toda briga De amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como se perder Tenho a sensação de estar vivendo Ai ai Uma cena louca Um filme enterrou Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade A mesma mão de amor Quero ouvir Eu duvido Que você já não me ama Eu duvido Com calor Nessa cama Eu duvido E seus choros Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga De amor É assim Toda briga De amor É assim Toda briga De amor É assim Eu duvido Já pôs Suajinha Bravo Bravo O Calo Verde Olha o Calo Verde Não quero Obrigado 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 Não quero Como assim Como assim Como assim Já põe Olá Amém. 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 Uou! Obrigado! Você já viu como é que tem a testa? Já lá, foi no movimento. Ah. Pronto. Você tá assim tipo Indisma? Com o movimento, foi o 그럼 Wayzamer? Foi o Simba, sabe? Pronto. Sim, tá. Depois de casa, depois de casa, nós falamos muito. Não vai, não vai. É aí, eu queria que nós já falamos. Ai! Por dentro está, aspecto do teu olhar. Virei já-me esse mundo, só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Pode entender bem mais, sim, minha vida agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo um abraço mais velho, se existe amor. Não tem os meus beijos, só nos meus beijos eu quero viver. E quando acordar, eu quero lá estar. E vai perceber, só tudo para o que eu ia ser, oiteiro. Não tem os meus beijos, só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Pode entender bem mais, sim, minha vida agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo um abraço mais velho, se existe amor. E como tem os meus beijos, que são os meus beijos eu quero viver. E quando acordar, eu quero lá estar. E vai perceber que só tudo procura, sempre foi o teu. Eu quero estar ao teu lado para sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te subir. É ao teu lado que eu sinto de frente. É ao teu lado que eu sinto de frente. É ao teu lado que eu sinto de frente. É ao teu lado que eu sinto de frente. É ao teu lado que eu sinto de frente. É ao teu lado que eu sinto de frente. Quero-te gritar, ainda que me falte a voz Só te dizer bem sim, a vida agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais velha que existe de amor E por não ter nos meus beijos, só nos teus beijos eu quero te ver E para acordar, eu quero lá estar E vai perceber que só que te procuras sempre foi meu Eu quero estar ao teu lado para sempre Não vai ser e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Não vai ser e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu é mais Eu quero estar ao teu lado para sempre Não vai ser e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Não vai ser e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu Eu quero estar ao teu lado que eu me sinto diferente E na voz fica louca E tanto gritar te amo E tanto gritar te amo O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo E me faz feliz O mundo me chama louco Porque falamos sozinhos na tua Não me chamam louco Porque montamos estrelas no céu Não me chamam louco Porque tatuamos nossa imagem No coração Oh, opa! O mundo me chama louco Porque falamos sozinhos na tua Não me chamam louco Porque montamos estrelas no céu Não me chamam louco Porque tatuamos nossa imagem No coração Muita Oh Oh Muita Muita Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Nossa Que saudam Saudade, saudade, assim a terra são igual Saudade, 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 assim a terra são igual Se você vê muita esquecer, se você vê muita esquecer Até dia eu vou voltar Se você vê muita esquecer, se você vê muita esquecer Até dia que vou voltar Soldado Soldado É sim a terração, Nicolau Soldado Soldado É sim a terração, Nicolau Soldado 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 É sim a terração, Nicolau Oh, Marina Oh, Marina Oh, Marina Luta, briga, sou eu já Oh, Marina Oh, Marina Oh, Marina Luta, briga, sou eu já Eu assim, eu me passei a sairá Hoje pelo menos Luta, briga, sou eu já Oh, Marina Oh, Marina Oh, Marina Luta, briga, sou eu já Oh marina, oh marina, oh marina, luta brinca sou eu já Oh marina, oh marina, oh marina, luta brinca sou eu já Oh marina Obrigada a todos, tenho que ser, danke, mi te não Deve ser, não sei Danke, mi te não Mãe querida, mãe querida, já cantei dó aqui em cima com você, já está bem, ok? Vamos cantar em dó? Não, agora não, ok. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser para todos a comandos. Graças a Deus! Olha o Tio Leginha. Tio Leginha? Estou bem. E quando toca o punaná, vamos gritar. E quando toca o punaná, vamos gritar. Uêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E quando toca o punaná, Ano militar, uê-rê-rê, Braços no mai, xalá-rá-rá, Ai, ai, uê, E quando toca o punaná, Ano militar, uê-rê-rê, Braços no mai, xalá-rá-rá, Decai, ai, uê. Abo-te, uê, Amém. 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 Acabou mesmo no fim. Parece mentira. Está de qual? A poncha a roupa é cá. Como? A poncha a roupa é cá. É. É uma casa à água. É uma casa à água. Boa. É só que lhe pode. Não sabe, mas não é isso. 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 Ai, já fica sempre no RISAC. Tchau, tchau. Ai, cuida. Boa. Tchau, tchau. Vamos lá pro sapeiro a casa. Por favor, vamos lá. Opa. Sinai está pensando em mim. Sentindo o que eu sinto. Sinai está pensando em mim. Ao fim do meu grito E estou sozinho aqui Antigo na cidade Sei onde estou Carente desse amor Grande saudade A luz se apagará O sol já despegou É um sonho que foi embora É ser alguém que chora É mesmo assim eu choro São turistas aí Eu te vejo em cada roxo O sol é meu olhar Eu te vejo em cada roxo Será que estás pensando aí Sem ti o rei, sem ti Será que choro para dormir O ouvido meu grito Será que estás pensando aí Sem ti o rei, sem ti Sem ti o rei, sem ti Será que estás pensando aí O ouvido meu grito Sem ti o rei, sem ti Sem ti o rei, sem ti No chão Chegará Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei eu onde estou Querem te ver esse amor O reino de saudade A luz do chefe para a cara O sol já despertou Quando o senhor foi embora Será alguém que chora É mesmo assim que eu choro Só tu estás aí Eu te vejo em cada gosto Só no meu olhar O meu pensão Tás me deixando louco Será que já pensado a ti? Sentido o que eu sinto Será que chora para dormir? O reino do meu grito Será que está pensando em mim? Sentido o que eu sinto Será que chora para dormir? A partir do meu grito de amor Manda mais uma! Música Quando você fala para Jesus, penso em dizer Oi, oi, tô louco para amar você Quando você fala para Jesus, penso em falar Oi, oi, tô louco para te abraçar Quando você chega para Jesus, penso em chamar assim Oi, oi, quero que você queixou a mim Quando vai embora, toda vez eu já lhe entendi gritar Oi, oi, não vale o que quero te chamar Mas não consigo mais do que amar em silêncio Só assim não tem jeito, só assim não tem jeito E nunca sou capaz de liberar o meu medo Vou te amar em segredo Em segredo Mas não consigo mais do que amar em silêncio Mas não consigo mais do que amar em silêncio Eu quero lhe falar Oi, oi, tô louco para te abraçar Quando você chega para Jesus, penso em chamar assim Oi, oi, é de você que eu estou a mim Quando vai embora, toda vez eu já lhe entendi gritar Oi, 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 não vale o que quero te chamar Mas não consigo mais do que amar em silêncio Só assim não tem jeito, só assim não tem jeito E nunca sou capaz de liberar o meu medo Vou te amar em segredo Mas não consigo mais do que amar em silêncio Tô assim não fingindo, tô assim não fingindo E nunca sou capaz de liberar o meu medo Vou te amar em segredo, em segredo Vou te amar em segredo, em segredo Vou te amar em segredo, em segredo O amor é um mexinho que dói, dói, dói Dói o coração da gente, dói, dói, dói Mas o amor é um mexinho que dói, dói, dói Dói o coração da gente, dói, dói, dói Mas se fosse uma pedra, ai, ai, ai Uma estada no jardim, ai, ai, ai Eu não tinha coração, ai, ai, ai E meu sonho iria assim, ai, ai, ai Mas eu sou de carne e osso, ai, ai, ai Tem coração gozando, ai, ai, ai O amor é um mexinho que dói, 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 dói Dói o coração da gente, dói, dói, dói Mas o amor é um mexinho que dói, dói, dói Dói o coração da gente, dói, dói, dói Dói o coração da gente, dói, dói, dói Mas se fosse uma pedra, uma chapa no jardim Eu não tinha coração, ai, 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 ai Eu não tinha coração, ai, 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 ai Com a liberação da gente Noido, noido Com a liberação da gente Ora então Só façam as vossas compras Já falta pouco Daí em promoção Uau Cento milho só me corta lá de expiração Quando tu me minhas É de coração Acelera-se meu coração E no meio do destino Não pode educar Abaçado Se acordei Como salga só Bailando 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 A noite é vencido Com o corpo me chego Sorrindo e acabando Bailando Bailando A noite é vencido Minha parceira Obrigado Quando fiz e vindo Tive tratamento na dormida Tive gelado em filha Tive a boca pela minha Já não quero mais Já não quero mais Como essa melodia Essa minha fantasia Tua vida está vazia Até minha pesquisa Tive a boca Já não quero mais Eu quero estar contigo Viver Contigo Vagar Contigo Tive contigo A noite é moça Tive a usar Tua boca Eu quero estar contigo Viver Contigo Vagar Contigo Tiver contigo A noite é moça Tive a usar Tua boca Bora, bora! Olha, a última compra! Compra, meninas, compre! Entra em acción! Se o meu filho só me corta da inspiración Quando eu tô, meu filho, eu sou de trabação E o meu filho destino poder tocar-te Se o meu filho está abrazado, sufrido no salgação Bailando, bailando A noite é crescendo, ficou com o cheiro Sorrigo e batendo Bailando, bailando A noite é adentro, minha casinha Me tá saturando Com tu física e tu química Com o vento na tequila Me deixe na tequila Tua boca corre aqui Já não puedo mais Já não puedo mais Com essa melodia Essa minha espécie Com a minha espécie Com a minha espécie Com a minha espécie Já não vou mais Já não vou mais Já não vou mais Bora! Eu quero estar contigo Bebe, cantigo Bailar contigo Tener contigo La noite é de boca E bebe,ixar tua boca Eu quero estar contigo Bebe, cantigo Bailar contigo Tener contigo Tener boca E bebe,ixar tua boca Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh 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 Um sol e ar Já me está mostrando o partido normal E quando o dia deus se enrede no mar E quando o ar de nada Despacinho Quero espirar no mundo despacinho E no parejo do lado em mim E fazer o outro lado assim Despacinho Quero espirar no mundo despacinho E no parejo do lado em mim E fazer o outro manuscrito Quero vergonar o primeiro Quero sinto o ritmo Quero que te me invocar E te te ares favoritos Deixa a vida se passando Nas anjos de perigo Basta tudo a comigo E tu é o meu lindo Pocinho Passinho, tá passinho Sabe, sabe sim Eu vou nos pegando Com o que tá no que É de tu beleza Quero no problema Larararara Larararara Aqui tá passinho A despacinho Já vou nos pegando Aqui tá no que É da tu beleza Caralho Despacinho Despacinho Assim T Bengt É da tu beleza E se dça É da tu beleza O que tá Tem que te dar É da tu beleza É da tu beleza É da tu beleza